E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution O vídeo de hoje tá montando, galera, tá topzera demais Porque rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês tudo que eu consumi no jogo aqui Pra deixar o que? Nossa jogatina mais boladora Então vai botando aquele like, compartilha o vídeo comigo com vocês Marca o sininho aí, você que não é inscrito, se inscreve agora Marcando aquele sininho pra dar moral pro Tubarão Meu Instagram está aí embaixo aí, ó Segue o Tubarão no Instagram, galera Segue, porque quando chegar a 500 seguidores, eu vou fazer um sorteio maneiro pra vocês Aí eu vou começar a fazer sorteios aqui pra vocês aqui, beleza? Vamos aqui na evolução aqui, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Eu tô com o meu... Godzilla, né? Tem que estrear com o Godzilla aqui, ó Vou pegar minhas coisas aqui, rapaziada, vou tá mostrando pra vocês aqui, ó Eu comprei essa paradinha aqui, cadê? Vamos lá, ó, vamos lá, vamos lá Eu, ó, eu comprei a paradinha pra dois mascotes, galera Dois mascotinhas aqui, beleza? Eu comprei o bigodinho aqui, ó Mais 10% de pontos Vamos ver aqui, ó Eu comprei essa paradinha aqui, ó, também, ó É... Traje de preço, né, galera? Ó 5% de ponto Comprei A... A orelha do coelho aí, ó, galera, ó Olha lá Olha aí, você bagulho doido, malandro 10 de ponto aqui E... Vambora, galera Essa parada aqui que comprei, né, galera? Essa parada que eu comprei aqui pra gente poder um remascotinho aqui, tá? Vamos pra nossa gameplayzinha aqui Eu quero ver se a gente vai conseguir bater nosso recorde aqui de 215 milhões, cara Vamos lá, vamos com tudo Nem que o vídeo demore dois dias, malandro Mas eu vou bater esse recorde hoje, malandro Conto com o apoio de todo mundo aí, brotando like, beleza? Show de bola Já vamos logo entrando aqui, galera Vamos logo entrando aqui pra bater o recorde na parada, malandro Olha aí, assim Quero recorde, galera Quero recorde, beleza? Show de bola Pega aí, ó, beleza Vamos aumentando os pontos aqui, galera Vamos aumentando os pontos aqui, ó Isso aí, rapaziada Pega tudo, pega tudo Ih, moleque Aí sim Aí sim Rapaziada Deixa pra mim quantos boys Do... Daquele Sirico Cãibra lá tem É um total de quatro Níveis dele lá Fala pra mim aí, galera Eu matei um Aí a galera falou Não, tem mais de um Para, sei o que lá Deixa pra mim aí se são quatro, galera, ó Beleza, show Show de bola Queima todo mundo aí, ó Tuba queima todo mundo aí Uh, moleque Pega joinha aí, ó Nem sei se eu peguei aquela joia Peguei Eu não peguei, mas os mascotes pegaram Boa, garoto Boa Isso aí, rapaziada, ó Caraca, 85 milhões É recorde Vai vir recorde, galera Vai vir recorde Caraca, olha isso, cara 85 milhões Será que eu vou bater o recorde só aqui, rapaziada? Ó Beleza Vambora ativar o poderzão Vambora ativar o poderzão aqui Beleza Que eu não quero perder tempo aqui, não, cara Não quero perder tempo aqui, não Beleza Queima todo mundo Queima todo mundo Tuba Queima Olha isso Beleza O poder a gente tem que ativar na febre de ouro mesmo, cara Não tem jeito Eu ativei aqui Pra vir logo a febre de ouro Também tem isso, né É uma estratégia, né, rapaziada? Você pega aí, ó Caraca, malandro A equipada daqueles itens lá Foi top Da orelha do Hi, hi, hi Aí Godzilla Coelhão, malandro Godzilla Coelhão Godzilla virou coelho E bateu recorde Não vou deixar vocês se salvarem, não, rapaziada Eu vou pegar vocês Eu vou pegar Ninguém vai se salvar aqui, malandro Ó Ó, ó Ó, ó Ó o bicho Ó o bichão Ó o bichão Tacando fogo em todo mundo Que isso, malandro Aí É muito top, cara Olha isso Noventa e poucos mil Cento e dezesseis, galera Cento e dezesseis Já era o couro com o meu aqui pro lado deles Aqui, ó Tem Ai Até aqui eles agarram na gente, né, cara Olha isso Dá pra gente Opa Mais joia pra cá, hein, galera Mais joia pra cá Beleza Já era a destruição total, ó Ó, moleque Caraca Desça aí, tuba Desça aí Queima todo mundo, malandro Queima todo mundo Cento e setenta e três Caraca, recorde mundial, malandro Caraca, malandro Que loucura Olha lá Cento e setenta e oito, cara Vou bater o recorde Fácil Fácil, malandro Aí Essa equipada que eu dei aqui É violenta, malandro Dessa equipada que eu dei aqui É violenta Eu quero ver, malandro Eu quero ver Qual o máximo que a gente chega aqui, hein Primeira morte dele Eu paro Valeu? Primeira morte dele Se eu atingir o recorde Eu paro Vambora Pega todo mundo aí, ó Beleza Cara, tem um minuto e pouco Vou bater o recorde aqui, rapaziada Vou bater o recorde aqui, ó Pega aí, ó Boa Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega todo mundo Pega todo mundo Ó, 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 ó Ó, moleque Hi, 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 hi Aí sim, malandro Aí sim Que isso, moleque O bicho é o cão chupando manga Olha isso, cara Joia, joia, joia Pega todo mundo aí, ó Boa, garoto Boa 200 milhões 200 milhões Já atingimos Já atingimos aqui, ó Uma marca histórica Aqui no canal, malandro Uh, 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 uh Beleza Show de bola Quebra aí, ó Pega aí, ó Já enchendo nosso tempo aqui de casa Aqui na parada Ó, ó o que eu falei pra vocês, galera Ó o que eu falei pra vocês Que eu ia bater o recorde agora Será? Vamos ver Vamos ver, rapaziada Já queimando todo mundo Uh, 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 uh Já bati o recorde, galera Aqui a mitagem Uh, malandro Aí sim, tuba Aí sim, tuba Maldade total, malandro Caraca, malandro Aí Que isso, cara É muito top É muito top Vambora, tuba Sobe aí Tá maneiro Boa, garoto Boa Caraca Record aqui, galera Record geral aqui Uh, 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 uh Uh, 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 uh Boa, garoto Boa Isso aí, cara Nossa gameplay vai ser só aqui, galera Vai ser só aqui Detonando geral Olha isso Uh, uh, uh Ah, moleque Ha, ha, ha 136 milhões, galera 236 milhões Beleza, show Pega geral aqui, ó 47 de Olha isso, moleque 47 aqui ainda Que a gente tem aqui, ó Pra poder ficar aqui Brincando aqui Nessa brincadeira aqui, ó Beleza, pega ela ali, ó 46 Pegou eles aí, ó Ah Pensei que ia ativar ali A febre, malandro Pensei que ia ativar Vai ativar junto aqui, ó Ó Pega geral Pega geral Uh, iceberg, malandro Ó, 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 ó Ó, ó Queima todo mundo aí, tuba Queima todo mundo aí O couro vai comer bonito aqui, ó Ih, 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 ih Que isso, cara É muita violência, malandro O bichinho é o cão chupando manga mesmo, cara Tem que respeitar, malandro Tem que respeitar Novo recorde, malandro Novo recorde Boa, garoto Boa Vambora Sobe aí, tuba Sobe aí Tem quanto? 25 segundos, cara 25 segundos aqui Show de bola Vambora Quando atingir Vamos lá Nossa meta é 300 milhões, galera 300 milhões, já é? Se atingir 300 milhões Eu paro a gameplay Vambora Isso aí mesmo Meta 300 milhões Meta 300 milhões Beleza Show de bola Pega todo mundo aí Vambora aí, ó Pega eles aí, ó Boa Já é uma vidinha aqui, ó Vambora, rapaziada Vambora que o couro vai comer Ih, ih, ih Pega aí, ó Show Show de bola Caraca, malandro Aí Caraca, esse bichinho é chato, hein, cara Quero pegar a febre de ouro aqui Mas não vai dar 7 segundos Pegou outra geminha aqui, ó 5 Vambora, tuba Sobe aí pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui em cima Não peguei Não peguei Beleza Show de bola Vambora ver se eu peguei o... Não, não peguei, ó Tá vendo? Já ia deixar passar, galera Já ia deixar passar aqui, ó Show Beleza Vambora pra lá, rapaziada Vambora pra lá Caraca, moleque Pega ele Pega ele Boa, boa Queima todo mundo, tuba Queima todo mundo aí, ó Caraca 256 milhões, hein, galera O bicho é mal, malandro O bicho é mal O bicho... Quanto, quanto, galera? Pega aí lá, Gonesse Pegamos o... Acho que fosse o Bocarra ali, né, rapaziada? Acho que foi isso mesmo Beleza Show de bola Vambora Pega aí, ó Boa, rapaziada De novo, poderzão Boladão Olha isso Caraca, malandro Destruindo o geral, ó Destruiu o... Ha, 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 ha Que... Ha, ha, ha Moleque O bagulho é louco Olha isso, rapaziada É muita pontuação, cara É muita pontuação mesmo Beleza Show de bola Pega aí, ó Vambora Precisa pegar todo mundo aqui, ó Vambora, galera Vambora 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 Toma, robôzão Toma Que isso, hein Tubarão robô aqui não, parceiro Explode tudo Explode tudo, tubo Explode tudo aí, ó Beleza Show Show de bola Pega geral aí, ó Vambora Caraca, moleque 283, malandro Olha isso Ha, ha, ha Ha, ha Ela regrita Ela regrita Ela regrita, malandro Beleza Show de bola Febre de ouro direto Caraca O bom dele, galera Que ele não para, cara Ele não para De... De fazer as travessuras dele, malandro Olha isso Hi, hi, hi Queima todo mundo, tuba Queima todo mundo 296 pontos Caraca Deu até aquela travada, viu? Estou lento aqui Vamos embora até o final lá Pegar o... Ó, o Ted 301, rapaziada Hi, hi, hi Vamos ver se errar com chave de ouro aqui o vídeo Vamos ver se errar com chave de ouro aqui o vídeo Ó, ó, ó Ah, moleque Olha isso Ah, moleque Brota o like Porque, olha isso 301 milhões Quem já pegou o recorde de acion disso daí Deixa nos comentários, valeu? Tamo junto, galera Um abração Fui Fui Tchau, tchau Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau